Esse homem é louco. Ele realmente jogou uma boia enorme no mar para usá-la na pesca. Quão grande deveria ser o peixe para ele usar uma boia tão grande? Já que a boia era enorme, o anzol e a isca não podiam ser pequenos. O homem tirou um anzol gigante, pendurou uma cavala espanhola jogando casualmente no oceano atlântico. Um companheiro também fez o mesmo e jogou a boia no mar com uma cavala espanhola tão grande como isca. O que exatamente poderia ser pego, os homens não sabiam. Antes da isca afundar, houve um movimento abaixo. Os peixes que vieram atraídos pela isca começaram a se alimentar dela. Eles começaram a lançar um ataque feroz à isca. Desta vez, esses peixes pequenos não eram o alvo deles. O que eles não imaginavam era que a isca logo foi despedaçada por esses peixes pequenos. O que era originalmente um cavala espanhola intacta, agora estava reduzido a apenas uma cabeça. E depois de alguns minutos, a linha foi recolhida. Nesse ponto, a isca havia sumido e apenas o anzol restou. Parece que a primeira tentativa foi considerada um fracasso, mas não importa.